Música Queridos amigos e irmãos, no começo da quaresma, o Papa Francisco encontrou em Roma os padres da Diocese de Roma e refletiu com eles sobre a importância da fé e como nós temos que viver uma vida de fé. Senhor, pede nos discípulos, aumenta a nossa fé. Esta pergunta surgiu espontaneamente nos discípulos quando o Senhor estava a falar com eles acerca da misericórdia e disse que devemos perdoar setenta vezes sete. Aumenta a nossa fé. Peçamos nós também no início desta quaresma. Pensámos-lo com a simplicidade do Catecismo que nos diz para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de a alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que não a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da Igreja. Recordar as graças passadas confere a nossa fé a solidez da encarnação. Coloca a fé no âmbito de uma história. A história da fé dos nossos pais, que morreram na fé, sem terem obtido as coisas prometidas. Somente as viram, como diz a carta aos hebreus, e as saudaram de longe. Nós, circundados por tal multidão de testemunhas, olhando para onde elas olham, mantenhamos os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. A esperança, por seu lado, abre a fé às surpresas de Deus. O nosso Deus é cada vez maior do que tudo o que podemos pensar e imaginar acerca dEle, daquilo que lhe pertence e do seu modo de agir na história. A abertura da esperança confere vigor e horizonte à nossa fé. A esperança que atrai, paradoxalmente, não é gerada pela imagem do Senhor transfigurado, mas pela sua imagem ignominiosa. Atrairei todos a mim, disse Jesus no Evangelho de João. É a doação total do Senhor na cruz que nos atrai, porque revela a possibilidade de ser mais autêntica. E o discernimento? O discernimento é aquilo que concretiza a fé, que a torna ativa por meio da caridade. Aquilo que nos permite dar um testemunho credível. Eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. E aquilo que melhor guia está sempre relacionado com a cruz. com aquele despojar-me da minha vontade, com aquele drama interior do não seja como eu quero, mas como Tu queres, que me entrega nas mãos do Pai e faz com que seja Ele a guiar a minha vida. Se nós voltarmos a ler com atenção a Evangelii Gaudium, a Exhortação Apostólica, a primeira, que é o documento programático do Papa Francisco, nós veremos que ele fala sempre de crescimento e de maturação na fé, no amor, na solidariedade, na compreensão da palavra. A alegria do Evangelho tem uma perspectiva dinâmica. O mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé, quando diz Daqui se vê, claramente, que o primeiro anúncio deve desencadear também um caminho de formação e de amadurecimento na fé. E crescimento na fé não se refere só à formação doutrinal. O crescimento na fé se dá através de encontros com o Senhor ao longo da vida. Estes encontros conservam-se como um tesouro na memória e são a nossa fé viva numa história de salvação pessoal. Nestes encontros, a experiência é a de uma plenitude incompleta. Incompleta porque devemos continuar a caminhar. Plenitude porque, como em todas as coisas humanas e divinas, em todas as partes, se encontra o todo. Esta maturação constante é válida tanto para o discípulo como para o missionário, para o seminarista, para o sacerdote e para o bispo. quando o Papa fala de pontos firmes ou de ser eixo, a imagem que ele tem presente e que usou é a do jogador de basquetebol que finca o pé no pivô no terreno e faz movimentos para proteger a bola ou para encontrar um espaço para apassar ou para correr e fazer o cesto. Para nós, aquele pé fincado no chão em volta do qual nos movemos, diz o Papa, é a cruz de Cristo. Fixa está a cruz enquanto o mundo gira, como dizia São Bruno. Depois, alguém se move protegendo a bola com a esperança de meter a bola no cesto e procurando compreender a quem a passar. A fé, o progresso e o crescimento na fé funda-se sempre na cruz. Agradou a Deus salvar os crentes com a estultícia da pregação de Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Por conseguinte, como diz a carta aos hebreus, mantendo o olhar fixo em Jesus, aquele que dá origem à fé e a leva ao cumprimento, movemos-nos e exercitamos-nos na memória, recordando a multidão de testemunhas e corremos com esperança a corrida que temos à nossa frente, discernindo as tentações contra a fé sem nos cansar nem desanimar. Na exortação do Evangelho enunciante, a alegria do Evangelho, o Papa Francisco quis realçar aquela dimensão da fé lembrando que ela nutre-se de uma memória agradecida. É a graça que precisamos pedir. Os apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração. eram quatro horas da tarde. Na nuvem de testemunhas distingue-se algumas pessoas que incidiram de maneira especial para fazer germinar a nossa alegria crente. Como diz São Paulo, recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram pregaram a palavra de Deus. Às vezes trata-se de pessoas simples e próximas de nós que nos iniciaram na vida da fé. Trago à memória a tua fé sem fingimento que se encontrava já na tua avó Leóide e na tua mãe Eunice de São Paulo a Timóteo. O crente é fundamentalmente uma pessoa que faz memória. A fé alimenta-se e nutre-se da memória. A memória da aliança que o Senhor fez conosco. Ele é o Deus dos nossos pais e avós. Não é Deus do último momento, um Deus sem história de família, um Deus que para responder a cada novo paradigma deveria descartar como antigos e ridículos os precedentes. A história de família nunca sai de moda. As roupas e os chapéus dos avós parecerão velhos, as fotografias terão tom sépia, mas o afeto e a audácia dos nossos pais que se dedicaram totalmente a fim de que pudéssemos estar aqui e ter o que temos só numa chama acesa em cada coração nobre. Tenhamos bem presente que progredir na fé não é somente um propósito voluntarista de acreditar mais de agora em diante. É também o exercício de voltar com a memória as graças fundamentais. é possível progredir para trás indo procurar novamente tesouros e experiências esquecidos que muitas vezes contém as chaves para compreender o presente. Este é o aspecto verdadeiramente revolucionário. Ir às raízes. Quanto mais lúcida for a memória do passado, tanto mais claro se abrirá o futuro. Porque se pode ver o caminho realmente novo e distingui-lo dos caminhos já percorridos que não levaram a lado nenhum. A fé cresce recordando, relacionando as coisas com a história real vivida pelos nossos pais e por todo o povo de Deus, pela igreja inteira. E a Eucaristia é um memorial da nossa fé, o que nos situa sempre de novo diariamente no acontecimento fundamental da nossa salvação na paixão, morte e ressurreição do Senhor, centro e eixo da história. Voltar sempre para este memorial, atualizá-lo num sacramento que se prolonga na vida, significa progredir na fé. Como dizia Santo Alberto Hurtado, minha missa é minha vida e minha vida é uma missa prolongada. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.